Olá galera, beleza? Eu sou o Jotinha e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, dessa vez eu tenho aqui pra vocês um jogo diferente Basicamente hoje eu tô trazendo aqui pra vocês o Akinator Sim, pra quem não sabe, Akinator é meio que o cara que consegue adivinhar o que você tá pensando Sim, simplesmente você vai pensar em alguma coisa e vai responder em algumas perguntas que ele vai fazer E basicamente ele vai tentar descobrir o que você tá pensando Então mano, é um papo meio louco aí, mas eu vou tentar ver se ele consegue descobrir várias e várias coisas aí Então mano, antes de tudo, já queria pedir pra você deixar seu like que é muito importante Se você for novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho E gente, vamos ver se a gente consegue aí descobrir se o Akinator é bom mesmo nessas paradas de adivinhar e tal Eu vou tentar me encontrar no Akinator, tá? Mas mano, vamos com calma, vamos ver se ele vai me encontrar, se ele vai encontrar outros youtubers aí Então gente, se você for novo aqui no canal, como eu falei, se inscreve, ativa o sininho Se segue no meu Instagram que tá aqui na tela, tá? Vai ser aqui na tela também tá na descrição E mano, se você deixou seu like, comenta hashtag like Se vocês querem só, comenta hashtag salve E se vocês querem mais de Akinator aqui no canal, comenta hashtag Akinator, fechou? Então vamos lá gente, tô aqui com o jogo já apertão, ó Selecione aí a próxima temática, a personagem, né cara? Qual foi carinha? Beleza Vamos lá, o seu personagem é conhecido no YouTube primeiro, né? Qual será meu personagem? Primeiro eu vou tentar encontrar o Sr. Pedro, tá gente? Vamos ver se ele consegue encontrar o Sr. Pedro aqui no Akinator e tal Pra quem nunca sabe, o Sr. Pedro é um amigo meu, grava com o Sr. Pedro e tal Então vamos ver se a gente consegue encontrar O Sr. Pedro não lançou um livro, nunca O Sr. Pedro não lançou livro, então não, 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 não O Sr. personagem faz parte da Breckman também? Não, mano O Sr. personagem da Breckman não O Sr. personagem da ADR, isso sim Mas né O Sr. personagem já pintou o cabelo? Não, não Que eu me lembre, não O Sr. personagem possui um pouco de estimação? Não Vindo do Tottenham 2, cachorrinho e tal O Sr. personagem joga Roblox? Não O Sr. personagem faz de GTA V? Também não, tá Ele não faz de GTA V O Sr. personagem dirige o veículo? Não Não O Sr. personagem odia funk? Não O Sr. Pedro curta assim alguns funk O Sr. personagem é a mãe do seu cron... Não Nada a ver O Sr. personagem escreve... É... Flanflis Flanflis Que negócio é Flanflis? Não Não, não Eu coloquei não sei Porque eu nem sei o que é nem Flanflis O Sr. personagem atua em uma novela brasileira? Não O Sr. personagem tem mais de 1 milhão de inscritos no YouTube? Sim O Sr. Pedro tem 2 milhões O Sr. personagem está em relacionamento a fogo? Está relacionado a fogo? Nada a ver com relacionamento? Não 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 tem nada relacionado a fogo não O Sr. personagem mora com os amigos? Sim O Sr. Pedro mora com os amigos lá na mansão Com o Xbox, com o Mami, com o Orion O Sr. personagem é um deus ou uma deusa? Ou uma deusa? Deus do PVP É... Consideram ele como o deus do PVP, né? O Sr. personagem mora nos Estados Unidos? Não O Sr. personagem já foi feitiçado? Também não O Sr. personagem sente alguma coisa? Você sente alguma coisa? Seu personagem é um sintomizado Mas, né... Sim O Sr. personagem é um super jogador? Sim, ele joga muito O Sr. personagem, ele tem um gato de estimação? Não Ele não tem gato de estimação? Caraca, hein? Acertou, mano O Sr. personagem é o Sr. Pedro Sim, gente O cara foi brabo Conseguiu acertar Mas agora Eu quero ver o grande desafio Sim, você está certo aqui, né? Então vocês viram, né? O cara consegue, né? Eu quero ver qual Se ele vai conseguir encontrar aqui agora Eu quero ver se ele vai encontrar Eu Jotinha C-O-T-C-J E vamos lá, galera Vamos lá O Sr. personagem faz sede de Minecraft, sim O Sr. personagem é uma Menina Não Não, não, não Seu personagem faz dublagem, também Não Seu personagem usa roupa verde Não Não usa roupa verde Seu personagem faz parte de músicas Não Nunca fiz nada por música Seu personagem lançou um livro, não Quem é? Quem seria eu para lançou um livro, né? Meu Deus do céu, tá Seu personagem fala Ahn Num idioma parecido com o seu Sim, óbvio que ele fala Um abraço dele Eu sou eu, né? Seu personagem faz parte da Blackman Não Seu personagem tem namoro até bem Não Seu personagem tem voz de criança Eu não acho minha voz de criança Já foi mais Não Não tem Seu personagem faz parte do conselho estudante Não Nada a ver Seu personagem é um espírito de televisão Não Deus do céu Saravá, mano Meu Deus do céu Seu personagem estuda medicina Não Não estuda medicina Seu personagem joga Roblox Não Seu personagem faz isso de GTA V Às vezes Já postei GTA V aqui no canal Mas o meu foco não é isso Mas Ahn Não sei, gente Não Eu vou colocar não, tá Vou colocar não Seu personagem faz Ahn Parte da missão suicídio Nem sei nem que é isso Seu personagem tem mais de um inscrito Não Não tenho mais de um milhão inscrito Seu personagem joga GTA San Andreas Não Não jogo GTA San Andreas Seu personagem tem mais de 100 mil inscritos Sim, eu tenho mais de 100 mil inscritos Seu personagem é muito burro Aí ofendeu Aí ofendeu, né A Kinesa Mas não Não me considero assim Essas coisas, entendeu Seu personagem é de direita Não É Não sei Eu chuto com as duas pernas, cara Não Não sei Não era pra colocar não sei qual que não Seu personagem é uma delícia É claro Seu personagem é óbvio Seu personagem faz parte de X Eu já fiz parte de Pokémon XYZ Sim Faço de parte de Pokémon XYZ E o seu personagem Ainda Anda de 4 Não Gente Não Não Seu personagem é famoso É Não é um qualquer Que Master King, mano E desde quando Master King Ele participou de Pokémon XYZ Não Você está Errado Eu estou errado Sim Você está errado Eu vou continuar, mano Eu vou ter que encontrar Seu personagem é esperto Eu não sou essas coisas Entendeu Seu personagem ainda Não 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 Nada a ver Seu personagem se maquina Não Seu personagem faz parte de um mangá Também não Seu personagem mora com os amigos Não Seu personagem tem um apelido relacionado a animais Não, mano Não tenho pra ver Seu personagem faz construções Não Seu personagem faz reflito de jogo Também não Seu personagem é do México Não Tudo não Não é que ele está louco Seu personagem é um marinheiro Ou pirata Não Não sou Seu personagem joga Fortnite Sim, eu jogo Tem cabelos marrons Sim Mais ou menos Seu personagem está ligado a cor preta Não Seu personagem é mais vermelho Seu jogador de handebol Não Seu personagem Já foi Já foi paquerado por você Sim, claro Todos os dias Eu me paquero Seu personagem construiu uma cidade Não Não Seu personagem é um parceiro É parceiro de um super herói Também não Nada a ver Seu personagem conhece Você pessoalmente Sim, eu me conheço pessoalmente O seu primeiro Não Você está errado, cara Você está errado Seu personagem É um amigo de um deus Não Eu não sou amigo de um deus Seu personagem é da sua família Sim Seu personagem parece com você Sim Seu personagem atua em um filme lançado nos últimos dois anos Não Não tem nada a ver Você no futuro Acertou Depois de 50 mil anos Só que não aceitou Eu como youtuber Desde o inicio eu falei que é o youtube Participante de Diga XYZ É, aqui nisso Você não Não, não, não Você não está certo Cara, você não está certo Estou errado Sim, você está errado Ah, não Corrigi Volta Eu acho que eu buguei ele Entende-se, gente Mas, galera Eu consegui me encontrar Depois de 50 milhões de anos Como pessoa do futuro Basicamente ele não me encontrou Então, aqui dentro Eu consegui bugar ele Mas, gente Para vocês que tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de deixar seu like Mano, compartilhe com todos os seus amigos Se inscreve em mais vídeos assim Comenta aí E aí, galera Aquele abraço Valeu, falou E aí, galera